Olá, a Fundação de Parques e Zobotânica de Belo Horizonte abrirá agendamentos para visitas ao Jardim Zoológico, Jardim Botânico e outros oito parques da capital mineira. A partir desta quinta-feira, será possível fazer agendamento para visitar os espaços públicos no sábado. Num primeiro momento, o zoológico, Jardim Botânico e parques funcionarão apenas no dia 24, de 8 da manhã às 5 da tarde. No domingo, os parques terão visitação. A abertura será gradual, de acordo com o avanço da pandemia. Para acessar os espaços, o visitante deverá usar máscara, cobrindo nariz e boca durante toda a permanência, e a apresentação do comprovante de agendamento. Os visitantes receberão álcool em gel. Para conferir a lista de espaços disponíveis e agendamento de visita, basta acessar o site da Prefeitura de Belo Horizonte e ir até o menu Agendamento de Visitas. Para o Horizonte Notícia, informa a repórter Paula Zeredo.